Uma varinha, uma de marmelo ou de oliveira, ou seja assim, vinha assim, fazia assim. Quando ela desce a envergar, fica aí. Depois põe-se dali, ao contrário, põe-se dali, para aqui mesmo. E pronto, dava ali, era ali que tinha que fazer. Eu tenho um filho que faz isso. O Sérgio sabe mais que o pai. Depois com uma corda e um relógio, sabiam a fundura que estava lá. Portanto, se desce quatro passos, era quatro metros. Era quatro metros. Portanto, o relógio estava com uma corrente. Era para fazer... É, com uma corrente, fazia assim. Ele dava em abanar, quando descia em abanar, dava um metro. Então vai, vamos lá. O que é isso?